O áudio foi. 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 I know how to love, I know I'll be alive, I have all my life to leave, I have all my love to give, I will survive, I will survive, hey, hey. Mais baixo, melhor. Making of. O que você escolheu essa música? Porque, gente, essa música é demais. Não é mesmo? Só que ela pediu 32 toalhas brancas para a produção. Ela pediu 32 toalhas brancas para a produção. Tá certo isso? Por que você queria tanta toalha branca?